Olá, queridos amigos, comecemos o dia meditando na Palavra de Deus. Davi foi um personagem, uma pessoa da Bíblia que esteve envolvido em várias dificuldades, algumas que quase lhe custaram a vida. No Salmo 142, encontramos uma oração feita por ele enquanto estava escondido em alguma caverna, quando fugia para salvar a sua vida. Nessa oração, podemos tirar lições para os nossos dias, lições muito importantes. O primeiro bloco textual começa com Davi clamando a Deus. Esse clamor expressa seus sentimentos em meio à perseguição de seus inimigos. Essa busca por Deus mostra que Davi queria a presença do Senhor e que ele confiava no Altíssimo para derramar suas preocupações diante dele. Quem você tem buscado nos momentos de dificuldade? Experimente fazer como o salmista. Apresente a Deus as suas preocupações e Ele certamente ouvirá você. A intimidade que Davi tinha com Deus é algo bonito de ser notado no Salmo. Ele apresenta as suas angústias ao Senhor como um amigo que conhece seus caminhos, não com o objetivo de meramente informar algo que Deus não saiba, mas com o propósito de compartilhar com Ele suas lutas. Assim devemos fazer também, compartilhar com o Senhor nossos problemas, dificuldades, entendendo que se Ele se importa conosco, Ele vai agir. E claro que Ele se importa conosco. Outro aspecto do texto é que Davi parecia estar sozinho por conta do perigo. Ninguém queria estar perto do perseguido de morte e ser achado com Ele. Dessa forma, a busca por Deus ganha mais força, porque Ele confia em seu amigo celestial. A pequena frase, tu és o meu refúgio, carrega um significado profundo para Davi. Deus era seu porto seguro, seu refúgio em meio à perseguição. Não importavam as condições que Ele enfrentaria. Se Deus estava com Ele, tudo se tornava possível de ser superado. Será que temos a mesma confiança nos dias de hoje? Ou precisamos trabalhar isso em nossa vida para conseguir seguir, para conseguir avançar, para conseguir avançar mais próximos de Deus? Ele continua sendo o mesmo refúgio para aqueles que o buscam. A grande esperança do salmista estava no futuro. Ele tinha a convicção de que Deus o salvaria e que Ele salvaria os justos. Ele os encontraria para juntos celebrarem o Senhor por seus feitos. O salmista termina demonstrando uma confiança louvável que Davi depositou em Deus. A certeza futura fortalecia seu presente e iluminava seu caminho. Amigo, onde você tem buscado socorro quando as perseguições chegam à sua vida? Deus é o refúgio verdadeiro que pode salvar você. Busque-o no dia de hoje e tenha a certeza da sua presença em sua vida. Por isso, eu lhe desejo um lindo dia com as bênçãos do Pai Celestial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL